Nossa, Fabrício, olha só. Chega aqui, ó, ó. Uau, rapaz, mas tem um monte. Chilapinha filhadinha, tem um monte. Ui, rapaz, olha o tanto. Caraca, quer ver? Olha só o tanto. Chilapinha. Cheio de escardum. Agora é a época quente, final de ano. Começa a reproduzir, ó, mais aqui, ó. Olha só. Milhares, milhares, milhares. Uau, caramba os camarão, velho. Estão bons as piabinhas, começou a ter, ó. Chilapinha. Olha o cambutão aí. Olha a tora. Levanta. Ah, não, não, não. Menos bagunça, menos bagunça. Levanta, levanta. Não é? Não é de jogar agora. Eita. Tá grande o bicho, hein? Gordo. Que a tu vira, deixa elas aí. Caranguejo. Ó, voltou a aparecer. Machinho, macho? Macho que é uma fêmea. Caranguejo. Caranguejo. Um jundiá. Um jundiá? Caranguejo. Cadê ele? Um jundiá. Um jundiá. Um jundiá. pepão, piaba, põe piaba, o que mais aqui? Acho que é isso, deixei na penelha. Até que na contraluz é bonito, não é? De ver a pintura dela. Olha só, é uma pintura bonita, cara. É zebra, né? Toda zebrada, linda. Opa, tem uma coisa aí, não. Uma traíra, logo de cara. Essa aqui tem tempo que eu não vejo, hein? Essa tem tempo, cara. Caramba, na primeira passada. Mano, olha. É bonita, né? Bonita, pena que não é trairão, né? Não tem aqui. O que é isso? Nossa, Fabrício, olha só. Chega aqui. Ó, ó, ó. Aham, o olho dela, cara. Essa bolinha aqui, aqui, é uma sanguessuga. Vou botar ela. Vem cá, garota. A sanguessuga tá ali ainda. Bom, galera, a sanguessuga, depois ela mesmo solta, né? Porque ela se enche. Enfim. Ô, uma cumbaca. Isso não dá, mas é cumbaca. Cumbaca, rapaz, tamanhozinho legal, hein? Ela tem, cara, essa cumbaca. Levanta aí. Ó aqui, velho. Gordinha. Gordinha, gordinha. Com a guarozinha que tá legal. Vai ser aqui. O difícil é fazer ela comer ração, né? Tem como fazer, mas é difícil. Então, os filais de frango não tem problema, né? É verdade, né? Você compra um filinho por mês, né, não? Não, não. Eu pego, quando vai tirar, cortar o peixe de frango mesmo, eu pego um pouquinho, tiro uns pedacinhos do peixe de frango na hora de fazer no almoço. Aí eu já tiro uns pedaços e dou pra alguns peixes lá em casa. Bonito, hein, cara? Dá muito pra deixar na quadra. Debaixo não, com frio mesmo. Não, frio mesmo. Vai com a risco? Não sei, cara. Não, deixa quieto. É bonito, cara, mas deixa, deixa. Vou pensar mais sobre isso. Ô, com bacalhau. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, ó. Levanta. Vai até aqui assim, ó. Vamos ver se caiu. Olha lá, caiu pra fora. Não sei, vamos ver agora. Ou eram duas? Essa já tava desse lado aí, né? Ó o Mussum. Mussum, 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 Mussum. É muito difícil. Aproveita antes que ele... Ele vai passar. Vem cá. Ah! Mega fiote, rapaz. Antigamente era muito difícil achar Mussum aqui. Esse ano tá ficando fácil. Ainda não achou grande, mas filhote esse ano, rapaz, foi um mato, hein? Outra com bacalhau aqui. Olha só, essa aqui tá bem mais marcada. Linda, né? Olha as marcações. Uma onça, velho. Barrigão. Não tá lá embaixo. Vai, eu também. Vai, eu também. Espera. Mais. Uhuhu, uhuhu. A família. Meu Deus. A falta do camarão é bom de zóio, hein, velho. 10 gramas pra pegar o bicho. Uma luta. Vai, pula agora. Vai, você tá olhando com o meu dedo, vai. Agora eu quero você pular. Eles girem nessa mão. Tá engraçadinho, cara. Aqui. Outro muçulmão maiorzinho. Vai, levanta. Manda. Aqui, ó. Cadu. Aí, ó. Eita, miséria. Ah, deixa. Deixa, deixa. Tô vendo esse, ó, ó, ó. Tá igual galinha. o pai tá louco, o pai tá louco, o pai tá louco, opa, será que passou alguma coisa no meu pé? Ué, peraí, CD? Pega aí o display, coloca aí, coloca aí, abre aí o negócio pra botar o CD dentro, vamos tocar ele, o que vai dar? Vida de pescador? Estão sendo observados por esse trator ao nosso lado, então o cara ele para aqui agora, aí fica esse barulhão, e a gente tem que falar mais alto O que é isso? Uma traíra. Enquanto isso, continuando, estamos observados. Já sentiu como se alguém estivesse te observando? Parece que é tão real essa parada. Eita, um milhão de tilápia, filhotinho. Olha, todos esses pontinhos brancos e filhote de tilápia. E aí o cara ele acompanha a gente enquanto a gente anda. Ele tá, ele tá, ele tá no metro, ele tá no metro. Ou seja, para vocês ouvirem, espero que vocês estejam ouvindo tudo certinho, acho que agora ele desistiu. Bora, gente. Tá curioso. Ah, ele tá desistindo, aí agora ele faz um barulhão quando sai. E a gente espera que parada. Uma piada mesmo? Toda estupiada. Olha só, o bicho tá, parece que tá todo afungado, sei lá. Olha só, hematomas nela. Toda machucada aqui, ó. Ué, tchau pra você também. Olha o CD do... Ô, Monsum, olha o caranguejo. Vem cá. Vem cá. Servi de mascote. Ui, Monsum, já foi, tá? Já? Aqui, olha ele aqui. Ah, não. Tu vai? Vai lá, galinha, vai lá. Ó, 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 ó. Faz aí. Para de afundar, cara. Eu acho que esse... Ó, 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 a galinha. Ó, 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 ó. Ele tá criando confiança. Tô vendo a confiança que ele tá atendendo você. Opa. Deixa, deixa, ele não quer não. Ele não quer só confiança não. Aqui, ó. Esse é o mascote. Ele vai cair enquanto você pesca. Já foi, né? Já abandonou o bar. Deixa eu falar com ele rapidinho aqui. Pera aí. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Calma, rapaz. Calma. Menino. Eu sei que você é jovem, que você ainda... Aquela fase ali, adolescência, que você é meio revoltada. Mas fica tranquilo. Não vai fazer nada mal pra você, não. Pera aí. Vamos ver se ele não entendeu. Me deu um mortal atrás. Caiu na água. Ele é da Rio de Santos. Caranguei. Outro. Vai dar a luz. Ué, a gente tá juntando um sum. Susto. Pensei que era peixe. Barulho do mato. Vai pronto. Agora a gente vai ficar pivado. Não foi nem um peixe, não. Mais um moussum, Fabrício. Só tá juntando. E mais uma tuvira também, ó. Três tuvira. Caraca. Três moussum. Três moussum. Com a caraca. Tá. Vamos ficar assim. Aida. Que susto. Ah, que susto. Não, você já pode parar de xingar, Fabrício. Ai, perdão. Queimo. Perdão. Vou parar de perdoar. Agora desceu. Não, não vai fazer queda nenhuma. Ah. Mas, ó. Esse lapinho aí, ó. Os milhões. Ah. Vou descansar um pouco. Então é isso, galera. O vídeo chegou a fim. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu. Fui. 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 Obrigado.